Olá, e aí? Conseguiram entender o que a Tchelana falou? Devem ter conseguido, né? Porque a gente já tinha conversado lá na escola, não era nem essa matéria. E aí a gente acabava o dever, a gente começava a conversar, e aí surgia dúvidas, e aí a gente conversava lá e tirava, não é? Então, vamos lá de novo. Olha aqui, esse é o quadro Valor de Lugar. A Tchelana fez em forma de casinha, pra vocês entenderem melhor. Como aquelas casinhas que a Tchelana fez lá na sala de aula, certo? Muito bem, então vamos relembrar. Unidade, dezena, centena. Na casinha da unidade só entra de uma em uma unidade. Na casinha da dezena só entra de dez em dez unidades. E na casinha da centena só entra de cem em cem unidades. Depois tem outras casinhas que eu falei, mas aí é depois. Aqui é a casinha da unidade, e se eu coloquei só uma unidade, o valor do um ali é um mesmo, uma unidade. O valor desses dois aqui são dezenas, então é uma dezena, duas dezenas, vinte unidades. O valor aqui da centena são de cem em cem, então cem unidades. Cento e vinte e um. Ih, peraí que eu botei o pauzinho no lugar errado. Ah, coloquei certo. Consegui fazer essas casinhas aqui, catei papel, fui comprar e consegui fazer essas casinhas pra vocês. Do quadro valor de lugar, ok? Então se eu pedir pra nós pegarmos o nosso livro de matemática, vocês vão saber fazer direitinho, certo? Então lá no site vai estar direitinho as páginas que eu quero. E bora lá no grupo, gente, tirar dúvida. Pode tirar dúvida com a Tia Helena no grupo, ouviu? Olha só, beijinhos. E pra vocês sentirem mais pertinho, ó, eu tô de uniforme. Beijo, tá, gente? Beijo, vamos ter força no coração, que isso vai passar e logo, logo nós vamos estar juntos tentando ter a nossa aulinha, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau!